Essa mudança do Jornal do Comércio 100% digital trouxe ainda mais agilidade no formato da notícia. A gente hoje em dia não pensa no jornal do dia seguinte, a gente pensa na notícia de forma exata, de forma como ela está acontecendo naquele momento. Então a partir da informação que chega para a gente, da informação que a gente apura, a gente já coloca de forma muito contextualizada e analítica, de forma crítica, para que o leitor já saiba tudo o que está acontecendo em quase tempo real. Então ele está no site do Jornal do Comércio, ele pode ser acessado pelas redes sociais, mas a notícia está em diversas plataformas e tudo muito de forma mais ágil para o leitor. Essa casa realmente está de parabéns nesse mundo agora totalmente digital, que é o Jornal do Comércio. A gente mostra que acompanhando a tendência do mundo digital, a gente consegue uma interação melhor com quem está consumindo o nosso conteúdo, a gente consegue uma troca também mais rápida, a gente consegue acompanhar a tendência, o que é que está sendo discutido no momento, levando não só a nossa opinião, mas também recebendo a nossa, recebendo a opinião dos leitores também. Era muito natural que essa mudança acontecesse, a gente está num mundo muito, muito, muito mais globalizado, e sobretudo depois da pandemia, percebemos o quanto o digital entrou definitivamente na vida de todas as pessoas, de todas as formas. Isso não significa que o JC perde credibilidade ou perde seriedade, eu acho que é ao contrário. Nós temos uma tarefa ainda muito maior, a partir do momento que, quando nos tornamos digitais, nosso alcance é maior, chegamos com a informação a muito mais gente. Na internet, com o processo de digitalização, você não pode ficar para trás, tem que toda hora tentar usar uma ferramenta nova que permita que seu conteúdo chegue cada vez mais longe. Jornalismo digital não é nada mais, nada menos do que o próprio jornalismo que a gente busca fazer no dia a dia, respeitando todas as disposições e contrários. É importante a gente lembrar que nós somos formadores de opinião, que a informação precisa vir, mesmo com pressa, ela precisa vir checada, ela precisa vir apurada. As análises, que é algo que a gente aposta muito, eu acho que o jornalismo precisa analisar os fatos, não é apenas reproduzir os fatos, ela também precisa ser bem feita, cuidadosa. Então é isso que a gente acredita, é isso que eu aposto. O que eu vejo desse aniversário do Jornal do Comércio é que eu fui acompanhando essas mudanças e fui vendo como a gente foi mudando as coisas, aprimorando tecnologia, descobrindo nova tecnologia, errando, aprendendo, fazendo de novo. E aí eu fui me acostumando a isso. Hoje eu sou totalmente digital. Hoje a gente vive um mundo onde as informações falsas elas circulam com muita facilidade, com muita velocidade. E a gente, eu acho que é essencial a gente acompanhar essa velocidade. Para acompanhar essa velocidade com a verdade, a gente precisa acelerar ela. E a gente acelera com esse processo de o JC se tornar cada vez mais digital. Tchau. Tchau.